Fala torcedor, saudações coloradas, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Clube do Povo. O zagueiro Rodrigo Moledo corre o risco de deixar o Internacional ainda na atual janela de transferências. O atleta de 35 anos despertou o interesse do Cruzeiro, que é dirigido por Ronaldo Fenômeno e tem da Alessandro como coordenador. Em busca de reforços para melhorar o sistema defensivo, a Raposa tem interesse na contratação de Rodrigo Moledo para oferecer mais alternativas ao técnico Paulo Pesolano. Destaque no Inter na temporada passada, o defensor do Colorado chegaria para assumir a titularidade e resolver os problemas da zaga cruzeirense. Segundo informação do jornalista Wagner Martins, o Cruzeiro entrou em contato com o staff do atleta para tentar iniciar as tratativas. O Internacional, por sua vez, não foi procurado pela Raposa para conversar sobre os valores da negociação. Rodrigo Moledo foi uma das principais peças do Colorado em 2022 e virou um dos queridinhos do técnico Mano Menezes. Apesar de não ter assumido a titularidade nos últimos dois jogos, o defensor é utilizado com frequência e deve receber mais oportunidades. Mesmo com o interesse da equipe mineira, Wagner acredita que a negociação é muito difícil e Rodrigo Moledo permanecerá no Colorado. A única alternativa que o Cruzeiro pode adotar seria uma permuta, mas é possível que o Inter não se interesse em nenhuma das alternativas da equipe adversária. Ídolo do Internacional, D'Alessandro foi anunciado recentemente como o novo coordenador do Cruzeiro. O argentino recebeu a missão de fazer a ligação entre os dirigentes, os atletas e a comissão técnica, além de outros poderes, como a supervisão da base e a sugestão de reforços. O ex-jogador chegou com a Raposa em crise, mas parece ter resolvido a situação em um primeiro momento. Ele se reuniu com os atletas e a comissão técnica, tentando entender os problemas e deixando claro como vai funcionar a gestão a partir de agora. O discurso do ídolo colorado parece ter acalmado o ambiente na toca da Raposa. Agora quero saber sua opinião. Me fala nos comentários e inscreva-se para não perder nada.